Música Olá meus senhores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal meus amigos Primeiro vídeo do ano de 2018 O tio tá gravando de novo depois de uma temporada A gente tá meio apertado, o tempo tá meio curto né Final de ano, aquela zona toda, aquela bagunça Gente comprando coisa pra caralho E eu tinha sem tempo pra gravar e fazendo uma livezinha ou outra Mas o tio tá gravando novamente aí porque recebeu uma dica essa semana forástica E eu achei muito show É do nosso amigo Douglas Massa, esse cara aqui ó Ele que deu a dica pra gente meus amigos Olá Marilene Isso porque é o seguinte, quem não conhece temos uma empresa A LForce Vertical Service LDA No FS Economy E nós estamos voando aí Na Terminal São Paulo, aquela coisa toda E muitas pessoas tem voado, todos os pilotos são freelance Ninguém é dentro do grupo, na verdade todo mundo trabalha freelance E o pessoal tem voado muito online Então a gente também tá aderindo a ideia Tá voando também online, procurando voar nas redes Ival e Vatsim Porém, é muito chato você ter que abrir um site pra ver o tráfico de um Ou abrir um site pra ver o tráfico do outro Ou abrir um programa externo pra isso Porque quem não tem um computador meio bosta, tipo o meu assim Fica difícil você abrir um programa que ainda vai matar ainda o seu FPS Então, pra evitar esse tipo de problema Criaram um site Não sei se faz muito tempo Não sei se faz pouco tempo Eu tô conhecendo agora E eu tenho certeza que assim como eu Muitas pessoas, muitos comandantes aí ainda não conhecem esse site Esse sitezinho Aqui meus amigos Ele Eu vou deixar o link aí na descrição Ele é, se não me engano, de uma empresa aérea virtual da Ucrânia Pelo que eu entendi Uma coisa mais ou menos isso Mas não interessa Eu vou deixar o link aí na descrição Eu que achei muito show é isso Aqui nós estamos vendo o tráfego agora da Vatsim Ah, você vai voar na Ival? Pumba, clica aqui na Ival Ele vai abrir o tráfego agora Você tá voando na Ival Tá vendo esse íconezinho aqui do lado aqui Lá do direito, inferior direito? Tá vendo? Agora você tá vendo o tráfego da Ival Tráfego Vatsim Show de bola, né? Você já consegue alternar Muito show Isso assim, tudo web Não é nada Você não instala nada Não coloca nenhum plugin Não instala nada de nada Você não vai matar nada dos seus preciosos FPS Nada É só abrir o site Já tem essa informação Outra coisa que eu achei bacana Ah, ele abre quando você abre o site Ele abre lá Por exemplo, vamos abrir Ival E ele abre, né? Dá um reload aqui Ele abre na Ucrânia Ele deve ter parametrizado pra isso Então eu quero ver o tráfego no Brasil Eu clico aqui na bandeirinha do Brasil Ele já traz aqui o mapa do Brasil Ok, sim senhor E aí, conforme eu vou aproximando Vamos supor, eu quero ver os pilotos Tem 655 pilotos Então nesse raio da minha tela É o que tá Essa listinha de pilotos que estão aqui Quanto mais um eu dou Mais eu reduzi na lista Deixa eu ver Nesse meu quadrado aqui Nesse meu Da minha tela São esses pilotos que estão voando agora Entendeu? E no caso, se eu quiser ver o ATC Eu tenho aqui, ó Dois ATCs Então tem um aqui Que é o Ground Ah, é tudo em Ribeirão Preto Ribeirão Preto tem Ground Agora eu tô mirando só na torre Se eu afastar Ele pega também O Ground Ground e Torre ali, ó Torre e Ground Deixa eu ver Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó Um lugar que tenha Tenha mais controle Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui, ó Países baixos Esse cara aqui, ó Vendo, ó Vamos dar o zoom aqui, ó Tá vendo que você vai apertando, ó Aqui a gente Lembrando que tá na guia ATC, né Que é Air Traffic Control Então aqui nós temos torre É... Temos controle, torre, solo E aproximação Aproximar mais, ó Ah, ele fecha nos caras mesmo Aqui, ó Fica aqui, ó Então você pega aqui a frequência rapidão Tudo bem E quem tá Naquele momento Quem tá controlando É... Essas áreas aqui Os pilotos que estão nessa área Deixa eu reduzir aqui, ó Os pilotos que estão voando nessa área aqui São todos esses aqui no momento Tanto os que estão no solo Quanto os que estão em voo Né? Estão em voo Estão pousando Estão no solo Show de bola, né? Eu achei muito útil Pelo simples fato, cara De você não precisar instalar nada Você não tem que instalar nada Entendeu? Pura e simplesmente Você só abre o site E vai ter todas as informações Na sua mão Ao alcance dos seus dedinhos Olha lá, vaticim de novo Bacana Quem gosta de voar na vaticim Pum Clica na vaticim Gosta de voar na inval Clica na inval Acaba aquela coisa de abrir um site Pra ver um tráfico Abri o outro Pra ver outro E ver a frequência que tá aí Pra abrir Pra ver qual a frequência que tá lá Depois eu não Tudo isso aqui Você consegue ver Eu até já fiz um teste Pelo telemóvel Pelo celular no caso, né? Pelo celular E pelo tablet Também funcionou perfeitamente Bem Show de bola, né? Se vocês gostaram Deixe o seu like Deixe os comentários Coloque ideias Pra próximos vídeos aí Isso aqui Pra mim vai ser Uma excelente ferramenta Eu conheci voar com os meninos Também online Vai ser Uma excelente ferramenta Pra mim Se vai ser pra você também Deixe o seu like aí, meus amigos Senta o dedo nesse like Mande um salve Nos comentários Mande ideia Pros próximos vídeos Não se esqueçam De se inscrever No canal dos aliados É, sim, senhor A versão descontraída Do Marcelo Fabiano Tá fazendo live Praticamente todos os dias Alan Bafomella Munkberry Felipe Bacchian Com o VFR World Tour Meus amigos A V-A-V-A-X Brasil Robson Cândido Simulando-se um Paraguai O Carioca, meus amigos Que fez o Baixa Renda Quem não conhece O plugin do Baixa Renda Você tem que vir aqui Baixar Que é Cadê o vídeo do Baixa Renda Deixa eu até abrir aqui Nos vídeos Aqui, ó Já tá na versão V3 Aqui do Baixa Renda Baixa aí Ou Baixa Renda Que é aquele pluginzinho Lá Pra fazer o teu Esse aqui, ó Tá vendo que ele mexe aí Na qualidade da sombra Qualidade da água Nas nuvens Você aumenta o número de objetos Tudo em voo Você não precisa Reiniciar o simulador Não precisa fazer porra nenhuma É só abrir esse pluginzinho Alterar E você vai ver seu FPS, ó Ir pra estratosfera Mas, amigos Não se esqueça de se inscrever Então no canal do cara Deixe também seu like E os comentários no vídeo Porque é do trabalho Fazer essa porra aí, hein Certo? Valeu, meus amigos Até a próxima Um abraço Falou Tchau